Oi cerejinhas, tudo bem com vocês? Aqui é a Saskia e hoje eu vim convidar vocês para o Carnapet Uma feira de adoção promovida pela associação Anjos por uma Causa Será no dia 4 de março no Parque Ecológico Nelson Lorena em Cachoeira Paulista a partir das 9 da manhã No dia teremos diversas atrações musicais de dança, cosplay, concurso de fantasia, desfile dos pets Jogos de cartas como Magic the Gathering e muito mais Contamos com vocês para que aconteça muitas adoções responsáveis e que os pets se encontrem em lares amorosos Vocês também podem contribuir comprando diretamente na barraca da associação Onde todos os valores arrecadados serão revertidos para as necessidades dos animais Estarei com a Mulher Maravilha e apresentadora no evento Sigam Anjos por uma Causa e saibam como estar contribuindo para a associação Beijinhos!